Fãs assam como pão de queijo no show de Taylor Swift, que a gente pode chamar de caldeirão, forno, o que quiser. Porque realmente 60 graus era a sensação térmica dentro do estádio, o estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Resultado disso, segundo informações oficiais do Corpo de Bombeiros, mil jovens passaram mal e desmaiaram, tiveram que ser atendidas. E uma fã morreu depois de passar mal. Teve parada cardiorrespiratória. Isso é inacreditável, inaceitável. A organização do show da Taylor Swift proibiu a entrada do público com garrafinhas de água. E aí aconteceu tudo isso. Isso é uma notícia inaceitável, inacreditável, que obrigou até a própria cantora Taylor Swift, que chegou aqui no Brasil meio a arredir as entrevistas, não queria atender ninguém, não queria falar com ninguém, não queria dar tchauzinho. Enfim, coisa de artista, né? Mas ela foi obrigada a ir às redes sociais e publicar uma mensagem, sentindo muito, lamentando o que ocorreu. Eu vou ler essa mensagem para vocês, vou dar mais detalhes. Mas é claro que antes eu vou te pedir para dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Obrigado. Vamos lá. A jovem que passou mal e mesmo tendo sido levada ao hospital, acabou não resistindo, chamava-se Ana Clara Benevides, 23 anos, estudante de psicologia, natural de Mato Grosso do Sul. Sofreu uma parada cardiorrespiratória, antes mesmo do show começar, porque claro, ela chegou cedo. Naquele calor, debaixo daquele sol, que sufoco, meu Deus do céu. Taylor Swift foi obrigada a escrever a seguinte mensagem no Instagram, que eu vou resumir aqui. Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração devastado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, de ontem, antes do meu show. Eu não consegui falar sobre isso no palco porque me sinto sobrecarregada com o luto, só ao tentar falar sobre ele. Meu coração partido está ao lado da família e dos amigos. Essa, ainda Taylor Swift falando, essa é a última coisa que sequer pensei quando decidi trazer essa turnê ao Brasil. Palavras da Taylor Swift. Gente, um calorão desses no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro, onde a temperatura chegou a 40 graus, sensação térmica de 60 graus. Como é que proíbem a entrada do público com garrafinhas de água? Isso é elementar. Todo mundo, numa hora dessas, precisa ter a sua garrafa d'água. Eu sei por quê. E você também sabe. E eu vou dizer aqui. Eles proibiram a entrada das garrafinhas porque eles querem vender as garrafinhas deles. As garrafinhas oficiais dos patrocinadores, dos fornecedores do show, que, aliás, com certeza custam muito mais caro do que aquelas que a gente compra no supermercado. Mas muito mais caro. Quer dizer, lucro, meus amigos. A força da grana que move e constrói coisas insanas e irresponsáveis. Parafraseando e modificando aí a música do Caetano. 60 mil pessoas aglomeradas. E sem água, dentro de um forno que virou o estádio Newton Santos, o Engenhão. Lotado. Eu acho bonito ver um estádio lotado. Seja em dia de jogo ou em dia de grandes eventos, de shows internacionais. Eu acho bonito porque isso mostra que o espetáculo está sendo valorizado. Todo mundo quer estar lá. Mas é preciso dar as condições para quem está no meio da multidão. No mínimo, condições para respirar. No mínimo, condições para se refrescar debaixo de um sol, de um calor como está agora. Porque se o clima de calor extremo está fazendo com que as autoridades aqui de São Paulo, a defesa civil aqui de São Paulo, alertem com antecedência sobre os ventos e as chuvas torrenciais que estão previstas para esse fim de semana, isso aqui em São Paulo. É inexplicável que lá no Rio de Janeiro ninguém tenha pensado nos riscos por causa do calor extremo num evento que é um evento controlado dentro de um estádio absolutamente lotado. que, no caso, estava recebendo essa cantora que todo mundo aguarda, Taylor Swift, cantora que mobilizou jovens de todo o Brasil que pegaram ônibus, que pegaram carona, alguns foram de avião, para ir até o Rio de Janeiro assistir esse show ao vivo. Será que a pandemia que nós vivemos não ensinou nada para nós? Eu gostaria do seu depoimento aqui sobre essa questão, sobre essa notícia lamentável. Será que não deveriam ter permitido a entrada do público com garrafinhas d'água, considerando as condições do clima, o calor intenso? Por outro lado, vocês acham que, diante das mudanças climáticas, não seria recomendável rever a capacidade de lotação dos estádios? Agora vem aí os jogos finais do Campeonato Brasileiro, tem outros shows marcados aí, Paul McCartney também está vindo, teve agora o Roger Waters. Escreva nos comentários o que você pensa a respeito disso. Pense bem e escreva, tá bom? Olha, é claro que se você reduz a quantidade de pessoas, o público, se você limita, o preço do ingresso também sobe, porque é uma questão matemática. Mas o preço do ingresso, o lucro com a lotação, o lucro com a venda de refrigerantes, pelo dobro, o triplo do preço dentro do estádio, de lanches, de sanduíches, de camisetas, de tudo, souvenirs, nada disso que eu estou falando aqui pode ser mais importante do que a segurança da plateia. Está na hora de mudar isso para que os grandes eventos não se tornem no Brasil uma armadilha para o público. A gente se fala na próxima crônica. Tchau.